O que é importante falar para a sociedade das atribuições do arquiteto urbanista e das atividades que a gente pode considerar privativas dos arquitetos, que vem da nossa formação generalista em arquitetura, que é a questão do projeto do edifício e a questão do urbanismo, que é a questão do projeto de cidade, entendimento da cidade em suas áreas de interesse social, em áreas ambientais, em projetos de espaços públicos coletivos, que em geral são projetos voltados para arquitetura. E é importante que a sociedade também saiba do valor e da importância dos projetos de engenharia, de infraestrutura e de projetos específicos, das quais as engenharias que fazem com projetos de estradas, projetos de pontes, projetos de viadutos, obras de arte de grandes estruturas de pontes e ligações, nas quais nós temos que saber que é um trabalho conjunto, em que arquitetos e engenheiros trabalham e unem a arte de projetar e a arte de construir, para que, no final de tudo, que a sociedade só tenha a ganhar com isso. Obrigado. 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 Obrigado.